Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita que eu vou mostrar hoje pra vocês é de um bife muito suculento e super diferente que fica muito gostoso e vale muito a pena fazer Pra isso nós vamos precisar de batatas Eu estou utilizando 3 unidades de batata média mas isso vai depender do tamanho da sua família Se for uma família grande você pode utilizar um pouco mais ou um pouco menos Vamos então cortar essa batata com a espessura de um dedo Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu fiz essa receita e tem uma moça que me ajuda aqui em casa E ela disse que já fez duas vezes na casa dela Meus pais comeram aqui em casa e eles amaram essa receita Eu particularmente não gostava muito de bife porque eu nunca conseguia chegar no ponto exato Ele sempre ficava um pouco durinho e eu não conseguia comer Depois que eu fiz esse bife aqui virou a minha comida preferida Eu quero fazer sempre porque é muito saboroso e a carne fica bem suculenta, sabe? Fica com um sabor incrível Depois que a gente tiver cortado toda a batata assim em filetinhos nós vamos passar pra um recipiente e vamos colocar água pra que essa batata não venha escurecer, tá bom pessoal? Depois nós vamos precisar também de carne bovina Eu estou utilizando 500 gramas de patinho Nós não vamos deixar o bife da forma como ele vem, tá bom? Vamos enrolar ele E vamos ir cortando em filetinhos também E olha como está linda essa carne, gente Perfeita, né? E se você gosta de opções assim pro almoço e jantar receitas fáceis e rápidas de fazer já deixe aí nos comentários marque esse vídeo com o seu gostei e compartilhe com todos os seus amigos porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no nosso canal do YouTube Não esquece também de comentar a cidade e o estado que você está falando pra que eu possa te conhecer melhor e dar aquela atenção especial pra você aqui nos comentários Terminando de cortar nós vamos passar essa carne pra um recipiente Olha o galo cantando aqui no fundo E depois vamos adicionar duas colheres de sopa de amido de milho Vamos misturar com as mãos mesmo, tá bom? Até esse amido de milho incorporar em todos os nossos pedacinhos de bife Depois nós vamos escorrer a batata e passar pra um guardanapo pra secar bem ela É importante que essa batata não esteja molhada, tá bom, galera? Porque nós vamos cozinhar ela no vapor Eu adicionei óleo em uma panela Você não precisa colocar a mesma quantidade que eu estou colocando Se você quiser pode utilizar menos óleo Pode substituir por óleo de coco que é mais saudável Depois eu utilizei dois dentes de alho E vim colocando essa batata Vamos misturar bem pra que esse óleo pegue por todos os nossos filetinhos de batata E agora nós vamos vir com o tempero Eu estou utilizando páprica doce Pimenta do reino E vamos mexer Se você não gosta desses temperos Ou não tiver na sua casa Pode substituir por os temperos de sua preferência, tá bom? É bem opcional Depois eu coloquei uma pitada de sal Mexi mais um pouco E então nós vamos tampar E deixar em fogo baixo Pra que ela venha cozinhar no vapor Não precisa adicionar água, tá bom? Em uma frigideira nós vamos colocar também um pouquinho de óleo Não precisa colocar muito, tá bom, gente? Porque nós não vamos fritar o bife mergulhando no óleo Vamos vir com uma colher de sopa De açúcar Isso mesmo Vamos mexer o açúcar assim com a frigideira balançando mesmo Esse açúcar ele vai servir pra dar uma corzinha especial no bife e o sabor, gente Olha Incrível Sério, não fiquem com medo porque esse açúcar não é suficiente pra deixar a carne doce, ok? Depois nós vamos adicionar o bife e ir mexendo até que ele fique bem fritinho Esse açúcar, pessoal, não é gordura, tá bom? É por causa do açúcar que ela fica espumando dessa forma Mas esse é o processo mesmo Depois você vai provar pra ver se as batatas estão cozidas As minhas estavam completamente cozidas, eu não precisei adicionar água Mas se a sua estiver um pouquinho endurecida, você pode adicionar um pouquinho de água Depois nós vamos colocar três dentes de alho bem trituradinhos na nossa carne E comenta aí embaixo se você é do tipo que ama alho e cebola e gosta de colocar sempre muito na comida Ou se você prefere colocar bem pouquinho Eu sou daquelas que amo colocar alho em tudo que eu vou fazer Depois eu adicionei uma pitada de sal Coloquei também chimichurri E páprica doce Muita páprica doce porque eu amo páprica doce E aí é só você misturar bem Porque esse tempero vai pegar completamente no bife E olha, já me deu água na boca aqui De tão saboroso que fica essa receita Adicionei também meia unidade de cebola A legenda está errada, tá bom pessoal? Coloquei meia unidade Mas você pode colocar a quantidade de cebola que você quiser E por último, o segredinho especial dessa receita É você adicionar duas colheres de sopa de molho shoyu Gente, não é obrigatório Mas eu aconselho vocês a colocarem esse molho shoyu Porque o sabor que dá é simplesmente perfeito E eu juro pra você Que se você fizer essa receita Você não vai querer parar de fazer Depois é só você adicionar a carne sobre as batatas Se você quiser, você pode servir separado na panela mesmo Eu optei por colocar em um refratário na hora de servir E eu achei que ficou simplesmente maravilhoso A cor desse prato é perfeita Eu finalizei com cheiro verde porque eu gosto bastante E gente, é um almoço completo Não precisa de mais nada aí, viu? Porque está perfeito Eu espero que vocês façam na casa de vocês Depois voltem me contar nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Compartilhar com todo mundo que você conhece E é isso Um beijão especial pra todos vocês E até a próxima receita E até a próxima receita